Aleluia Quando eu enterrei meu esposo, muitos diziam, ela não vai mais adorar Olha só Quantos não acreditavam na minha história Não é assim na tua vida? Quantos diziam que eu não ia conseguir Tentaram me fazer parar, me fazer desistir Não desistir, não, mas prosseguir Essa peleja não é tua, ela é de Deus Essa prova, essa dor, ela vai passar Não existe exaltação, se não vier aprovação Basta você acreditar Não desista, meu irmão Deus vai mudar a tua história Quem te viu, era Vai vir vitória e surpresa da parte de Deus Foi assim que Deus exaltou o amado que eu Ele não desistiu, ele insistiu Foi assim que ele viu a mão de Deus Deus vai te exaltar Deus vai te honrar Vai mudar a tua história Quem te viu, é 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 quem Estava prostada no chão E ele me dá na letra dessa canção Ele falou assim pra mim Ele tá dizendo pra você Fih, essa peleja não é tua Ela é minha, eu vou fazer Essa prova, essa dor Ela vai passar Não existe exaltação Se não vier a provação Nós estamos sem acreditar Não existe, irmão Deus vai te exaltar Vai vir vitória e surpresa da parte de Deus Foi assim que Deus exaltou a Mardoqueu Ele não desistiu na porta, insistiu Foi assim que Ele viu a mão de Deus Deus vai te exaltar Deus vai te honrar Vai mudar a tua história Quem te viu verá Quem te viu verá Quem te viu verá Vai mudar a tua história Quem te viu verá Deus vai te exaltar Deus vai te honrar Vai mudar a tua história Quem te viu verá Quem te viu verá Quem te viu verá Vai mudar a tua história Que Deus abençoe em nome de Jesus Que Deus abençoe em nome de Jesus Deus abençoe em nome de Jesus